Olá, tudo bem com vocês? Tomara que sim, né? Aqui tá tudo bem. Hoje eu estou de volta aqui no meu ateliê, tenho ficado bastante aqui, mas não tenho gravado, não tenho conversado com vocês. E hoje eu vim falar sobre um trabalho que eu retornei a esse trabalho. Meu primeiro contato com esse artesanato foi oito, nove anos de idade, no meu tempo de escola, que educação artística se aprendia fazendo, né? Então, a gente, eu aprendi e me apaixonei. 45 anos que eu fiz do artesanato minha profissão, o meu ganho, a minha renda sempre foi do artesanato. E eu tô voltando agora com esse trabalho apaixonante, porque estava num outro segmento, com tudo parado, eu voltei pro meu artesanato. É esse trabalho que eu estou dizendo pra vocês. Não vou ensinar vocês a abordarem, porque seria complicado o vídeo, eu gravo sozinha, mas vou mostrar pra vocês um pouco desse trabalho, trabalho que eu faço e que dá uma boa renda, é... pra quem vai começar riscos, eu tiro qualquer risco de bordado, de pintura. Como sempre pintei também, então eu pego um risco de pintura, transformo ele como esse aqui. Já pintei muito em toalha de banho, enxoval pra bebê e hoje eu vou bordar esse trabalho, que depois eu vou vir mostrar esse trabalho pronto pra vocês. Hoje eu estou aqui só pra mostrar o que eu tô fazendo. Então, vamos lá que eu já volto pra mostrar pra vocês esse comecinho. Me desculpem se não dá pra mostrar muito bem, porque eu tô tentando aqui me ajeitar, tá? Eu fiz um lacinho, deixo ele aqui pra cima. Esse aqui eu vou bordar em ponto corrente. Não é o ponto atrás, o ponto corrente, que é tão simples e tão antigo, é muito fácil de fazer. Vou pegar lá dentro. O segredo é capricho. Não fazer uma laçada muito grande, fazer uma laçada pequena pra ficar os pontos uniformes, ficar um ponto bonito, um trabalho bonito, aliás, ficar bem bacana. Não sei se tá dando pra vocês verem. Espero que sim. A minha intenção aqui não é ensinar, não. É mostrar só o trabalho que eu tô recomeçando, que é um trabalho apaixonante, é um trabalho muito bonito, que deixa uma cozinha bonita. Olha como que vai ficando. Eu vou voltar, mostrar esse trabalho já prontinho pra vocês. Dá uma olhada nesse daqui que eu fiz. Olha, já fiz o crochê, deixa eu tirar esse daqui. Eu já fiz o crochê, olha. Como que ele fica bem bonito. Deixa eu colocar aqui melhor. Isso, assim dá pra vocês verem bem. Olha, tem o crochê. Esse é um risco de pintura, que já pintei muito esse risco em toalha de banho, guardanapo. Eu aproveito os riscos e monto. E aí você usa a criatividade, ponto atrás, ponto corrente, ponto cheio. E usando a cor de linha de sua preferência, a linha da sua preferência. Eu gosto de trabalhar com essas meadas. Não tô falando de marca, eu gosto das meadas, porque elas têm brilho. Mas pode ser com sobras de linha Cleia também, que é ótima também. Daí você já faz o crochêzinho combinando. É um meio pra pessoas passarem o seu tempo nos dias de hoje e ter uma renda também. Vejo não só as mulheres bordando, mas os homens também hoje se interessam por esse tipo de trabalho. Isso é gratificante pra nós artesãs. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Hoje não é pra ensinar a bordar, e sim pra falar desse trabalho, que é maravilhoso. Que é um trabalho resgate do passado. Eu me apaixonei pelo bordado quando a minha irmã mais velha bordava o seu enxoval. Eu tinha uns sete anos de idade, que ela pegava os tecidos de saco e bordava todo o seu trabalho. Eu fiquei apaixonada na escola depois, com oito anos, aprendi a bordar alguns pontos. Entrei também na tapeçaria, que também é um bordado, e é apaixonante esse trabalho. E agora eu tô voltando. Como a gente tem que ficar em casa, vamos voltar, resgatar lá o passado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e fique com Deus.